Galera, é o seguinte, me perguntaram aqui no chat hoje, por que marcar alguma província como interesse, tá? Tem vários motivos pra você fazer isso. O ponto principal é que você quer que a IA saiba que aquela província é do seu interesse, é o principal ponto. Geralmente você faz isso quando você quer que algum vassalo seu crie um causos belli pra você. Vamos supor que Nasdi aqui é meu vassalo, e eu gostaria de declarar guerra no Afeganistão, e eu não tenho causos belli contra ele. Não é o caso aqui, eu tenho imperialismo no Holy War, mas no início do jogo você não tem esse tipo de causos belli, tá? Pra que você mostre pro seu vassalo que essas províncias são do seu interesse, você clica com o botão direito, vem nas províncias de interesse e marca essas províncias de interesse. Pronto. A partir do momento que você começa a rolar o jogo, a IA começa a descobrir, ela descobre, né, que isso aqui é do seu interesse. Então ela está mais tendenciosa a criar clãs nessas províncias pra você. E uma vez que a IA crie clãs nessas províncias pra você, você conseguiria declarar guerra no Afeganistão, tá galera? Então você consegue fazer isso. Outro motivo de você também fazer isso, pode ser que você esteja tranquilo na sua campanha e de repente, pum, a IA te chama pra guerra. Ela fala, olha, eu estou numa guerra contra Bukhara, que é a Rússia falando, tá? Eu estou numa guerra contra Bukhara aqui, você quer vir? Aí você fala, poxa, eu quero, só que eu pretendo pegar algumas províncias aqui. Então você clica com o botão direito, vem aqui, marca as províncias contra Bukhara aqui que você tem interesse, que ela passe pra você no Tratado de Paz e aceita a guerra. Quando você faz isso, você está avisando pra Rússia, olha Rússia, Bukhara é do meu interesse. Então no Tratado de Paz seria interessante que você passasse essas províncias pra mim, tá? Basicamente, galera, você marca as províncias pra IA saber de alguma forma que aquelas províncias são do seu interesse. Então se você entrar numa guerra por algum motivo, você quer aquelas províncias ou pra avisar os seus vassalos pra criarem causas velhas pra você. É isso, galera. Então, vamos lá.